...sobre formalização, tá? Esse é o cronograma. A gente, a nossa intenção é começar dia 29 de agosto e acabar dia 5 de dezembro. Lá na rua Itapura, número 270. Isso. Santana não tem esse aqui. Pode ter outras coisas, mas esse aqui não. Vantagens de se participar do projeto. Estão comigo ainda? Estão com sono, já querendo ir embora, já? Conhecer ferramentas de gestão empresarial. Eu te garanto que, no mínimo, diferente do que você entrou, você vai sair. Conhecimento a gente vai te dar um monte. Vai aprender muita coisa. Vai. Por bem ou por mal, aprende, porque a Luana pega no pé. Essa é a questão. A Luana é a chata que pega no pé. Não é não, minha querida? Não, não é não. Não. Elas estão fazendo o meu projeto, já. Não, Alvina, fala aí. Eu sou a chata. Não é propagandia nossa? É propagandia nossa. Outra coisa, você vai entender seu papel na empresa. Primeiro, você não tem... Isso não é um hobby. Para nós, Sebrae, isso não é um hobby. Isso é negócio. E negócio tem que dar dinheiro. E falar de dinheiro é falar sério. Não é brincar. Simples assim. Você é gestor da sua empresa. Você não é um robista. Você não é um cara que faz a coisa de vez em quando, de final de semana. Não, não é isso. A gente vai falar de... A gente quer mostrar para você que você é profissional. E que como profissional, você tem que ganhar dinheiro com isso. Simples assim. Então, ó, num dos primeiros projetos que nós tocamos dentro do Sebrae, teve um case específico de uma artesã virar para a gente e falar assim, Ah, mas é que eu sou artesã. E, oxi, oxi. Tipo assim, a ideia que ela deu era de, ah, pega leve comigo porque eu sou artesã. Pega leve. Pega pesada aí. Eu sinto muito. Tá bom, cara. O que que a gente...